Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Segue no Instagram, Canal Music Oficial. Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Viajei como ela, formando um balão Me sentindo outra dimensão Coisa linda, não machuca o coração Cara do quem sou palvadão Papo, papo na direção O cubuco no cibicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Moça do calçadão O povo comenta O tempero dela tem plena Segue no viagem de avião Uma princesa, mó pressão Seu papo, papo, malvação Ela joga, pisa, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai tocar o meu coração Segue no viagem de avião Uma princesa, mó pressão Seu papo, papo, malvação Ela joga, pisa, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai tocar o meu coração Yeah, 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 yeah Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir Vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Vou descer a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou Vou descer a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Vou tá pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Segue no Instagram, canal Music Oficial Eu parei de sofrer, parei de chorar Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Vou descer a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Vou descer a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou Vou tá pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Vamos ver quem aguenta eu vou Eu juro de você eu não vou Tô sempre sem rosa gaiola Tô aqui inteira pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Quando me encaixa bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Canal Music, o moral de Brejões Bahia É, é melhor eu parar por aqui Porque você quer caminho sem volta Você sabe primeiro que eu vou Sem usar o gene, sem usar a gaiola Tô aqui inteira pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não me encaixa bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa, não sou esse cara Bora, cai que vem Bora aí de divulgações Rebertório novo da rainha É pra se apaixonar As quatro da manhã As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado Beijando, beijando, beijando outra boca Eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver se não tá doendo Te esqueci de ver se não tá doendo Agora posso me declarar a sua ex A sua ex Poético-M10 Arte e M divulgações Canal Music, o moral de Brejões Bahia Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Beijou meia cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou meia cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou meia cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou meia cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve M10, essa aqui é pra tomar cachaça Parece que você fez bom já e do tempo me pediu Saiu, bebeu, curtiu, dez palavras depois Olha quem mandou oi, pode me dar madrugada Com cheiro de saudade de cachaça, nem que eu já esperava Se você me procurar, faz o vida que você esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade pra esquecer, não me esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade pra esquecer, não me esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não me esquecer Canal Music, o moral de Brejões Bahia Tchau, tchau 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 Canal Music, o moral de Brejões Bahia Segue no Instagram Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é na sala Ou quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Anima com a rainha e a chuelo Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é na sala Ou quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Puxa-me, dez Pra cima e a chuelo Vem com a rainha Vem com a rainha Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Tá teu saudade de você, tá teu saudade de você Como a gente é sempre assim, eu te ligo, tô ligado a mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galapa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar, a sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galapa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Tá teu saudade de você, tá teu saudade de você Com a gente é sempre assim, eu te ligo, tô ligado a mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galapa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar, a sua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galapa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar Pra brincar, pra usar Simples notificações E só sossegou quando me viu sofrer Meu parceiro, meu parceiro Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ele só queria a posição Volta neném que eu tô viciada Tá saquecado e no teu devolado Que amorzinho safado E um chá de cama vendado Pronta na minha casa Eu vou te dar um chá vendado E é isso? Pronta na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Puxa e me dá Puxa e me dá Receba esse shalom Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ele só queria curtição Volta neném que eu tô viciado Tá saqueado e no teu debolado Que amorzinho safado É um chá de cama bem dado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto Toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto Toma, 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 toma Rebolado e toma, toma, vá por vá Dentro do meu quarto e edição Poxa, me vem Poxa, me vem Ficar é muito gostoso E sem compromisso É melhor ainda Acabo combinado era tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Porque no final um dos dois assim Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto em nem você Então bora se pegar, se amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente imor Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Então bora se pegar, fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Cristian Péu maravilhoso Essa é Hit Na acabo combinado era tirar o coração de cena Você lembra No quarto nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Você sabe que não dá pra misturar Sentimento com prazer Sentimento com prazer Porque no final um dos dois assim Vai chorar, vai sofrer Porque eu não presto em nem você Então bora se pegar, vai sofrer Então bora se pegar, se amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente imor Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Então bora se amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver Sem compromisso nenhum Sem compromisso nenhum Poxa, me desce Arte M, divulgações Meu amigo Eber Sandrinho E criou produções e eventos Meu antigo andado doutor Vitor Monteiro Perfeito homem Essa daqui é pra você tomar cachaça E lembrar do seu ex Tope, cretino Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra eu ganhei Passamos uma noite de amor Os nossos copos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor O homem que eu encontrei me fez feliz Me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou com prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor E me mostrou com prazer do amor E me mostrou com prazer do amor E me mostrou com prazer do amor Conquistou foi tão bom o amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas, amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Canal Music, o Moral de Brejões, Bahia Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas, amor E me mostrou com o prazer do amor, conquistou Foi tão bom o amor E me mostrou com o prazer do amor, conquistou Foi tão bom o amor Oh, 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 oh Meu parceiro Cleiton C10 do Pancadão Fugiu do cavaco Meu amigo estouradinho da mídia, tamo junto Vem tomar um ano com a rainha que amava de vídeo Vem amor que a hora é só Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errada Eu tô seca, eu tô molhada Fecha as contas que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer, fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Vem amor que a hora é só Vê se entende a minha pressa Não me diz que eu tô errada Eu tô seca, eu tô molhada Fecha as contas que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer, fazer amor de madrugada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Amor com jeito de mirada Amor com jeito de mirada Canal Music O moral de Brejões Bahia Se você quiser eu vou te dar morro Pense de cinema Não vai te faltar carinho Quando o assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só Eu vou pro mundo com jeito de mirada Aonde o vento é brisa E um céu claro de estrelas Porque a gente precisa Tomar um banho de chuva Banho de chuva Canta meus becks Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida Aonde o vento é brisa E um céu claro de estrelas Porque a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai E ele show, arralhados para dois Puxa, é mais um anuque Eu fico em casa quando você tá no prego da barriga Escolher uma mulher tão recatada pro seu lar Tô acordando pra vida, sua cabeça esquenta